A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EMPIRA A CIDADE NO BRASIL Rol Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por aqui, está aqui a minha família? Aí então... Olha, como que aconteceu? Então o R.I.G. dejo. Não sou deeth nada. A você ainda não... Se encontrou aqui. Por aqui, não tem alegria. Então, você diz bem a sua família. Por aqui, não tem a sua família. Não vai dar pra cá, não vai dar pra cá. 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 É isso que você quer fazer. Não vai dar pra cá. Está vendo? Ok. Certo! Você sabe que ele não está em casa? É original. Não vai dar pra cá. Não vai dar pra cá. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não.